Pessoal, que dia maravilhoso é esse lindo que amanheceu em Praia Grande. Dia maravilhoso. Olha que coisa linda. O ventinho está bem geladinho, bem fresquinho. Nossa, com solzão deste. Que sensacional, gente. Estou aqui na Praia Aviação, quarta-feira, 13 de setembro. São 7 horas e 40 minutos. Olha que coisa linda. Impressionante como está a linha desse dia. Olha só. Que combinação maravilhosa. Cebo azul, coqueiros verdes, areia amarelinha e o mar verdinho, calminho. Que sensacional, gente. Que coisa maravilhosa. Logo ali vocês podem ver que está sendo construído um banheiro público. Estão aqui na altura do número 4.250. Um dos banheiros públicos aqui da cidade de Praia Grande. Acho que é o número 3 esse, é o terceiro. Mas já ouvi dizer que vai ter umas mudanças aí. O pessoal reclamou bastante, já estão... É isso aí. Quem chora mais, ganha mais, né? Muito bem, gente. Estamos aqui. Que dia maravilhoso. Que gostoso. E a pessoa se acordar com um ventinho fresquinho desse, fazer uma caminhada assim, ó. Um policio fresquinho. Umeau bem. Que acha que é uma caminhada assim, ó. Umineada. 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 Um этоu. sensacional né muito bom ali já é o restaurante quiosque número 6 que vai sair até que enfim e vai ser o Brisa Bar agora quero ver como eles vão fazer o deck ali, tem muitos coqueiros né lá no Caissara não tinha coqueiros e fizeram o deck em cima assim foi fácil, agora vai fazer entre os coqueiros que não pode remover os coqueiros né vai ficar bonito hein gente mais um restaurante a beira mar certo? muito bom tenha um ótimo dia, curta compartilhe, vídeo nosso de cada dia hoje aqui na Praia da Aviação um vídeo um pouquinho mais curto tá bom vocês contemplarem um pouquinho olha quanto coque tem ali gente que maravilha hein certo? valeu pessoal a previsão do tempo ouviu alguém dizer que vai virar deixa eu ver aí sei que tá lindo demais gostoso demais o clima de hoje ouviu alguém dizer que vai virar o tempo lembrando que eu sou corretor de imóveis temos aí imóveis pra venda na Praia Grande se você quiser vender o teu imóvel deixe conosco se você quiser comprar imóvel temos muitas e muitas opções e se você quiser alugar pra temporada também temos imóveis pra temporada tá? final de semana, feriado, férias e se você tem algum imóvel que você queira colocar à disposição pra vender ou pra alugar também deixe conosco nós temos muitos seguidores muita gente procurando imóvel aí pra final de semana pros feriados então entre em contato comigo no meu celular no meu celular 13 98 201 13 98 201 muita gente procurando pra alugar os imóveis pra temporada tá bom? então contem comigo manda esse imóvel pra gente aí você pode continuar fazendo as suas locações diretas pelo Airbnb por onde você quiser e nós teremos mais uma opção pra ajudar você alugar conhece alguém que tem um apartamento aí que você de vez em quando usa que queira indicar pra gente? entre em contato 13 98 201 1000 bom, a temperatura tá dizendo que hoje vai fazer 28 graus mas sem previsão de chuva nesse aplicativo do meu celular amanhã é certeza que vai chover tá dizendo tá bom? valeu pessoal